Uma pergunta para o Kim, primeiro parabéns Kim pelo trabalho de fiscalização, é exatamente para isso que um deputado federal deve estar em Brasília, eleito, trabalhando não só com projetos de lei, mas fazendo uma fiscalização exemplar. Quais você acha, Kim, que deveriam ser as consequências para o ministro e para o presidente Lula após essas descobertas desses novos documentos? O ministro, sem dúvida nenhuma, e por isso que eu apresento denúncia hoje, deve responder por crime de responsabilidade. Em sendo condenado, não só ele perde o cargo, mas também perde os seus direitos políticos justamente por ter se omitido de maneira criminosa na invasão do dia 8, sendo que ele sabia não só pela Abin. E veja, ontem eu questionei, porque saiu em diversos veículos, saiu na Jovem Pan, inclusive na Folha de São Paulo, na CNN, que a Abin avisou o Ministério da Justiça. E eu perguntei para ele, olha, todos esses veículos de imprensa estão dizendo que a Abin te avisou, inclusive tem imprensa que te cita nominalmente. A Folha de São Paulo, por exemplo, escolheu falar sobre, olha, os órgãos do SISBIN. Qual é um dos órgãos do SISBIN? O próprio Ministério da Justiça, né? Inclusive o ministro caçoou da deputada Carolina Ditoni, que citou essa reportagem, e ele falou, olha, eu acho que você não sabe ler, porque a reportagem não fala do Ministério da Justiça, a reportagem falava de SISBIN. E o Ministério da Justiça faz parte do SISBIN. Quem não soube ler a matéria foi o próprio ministro. E eu perguntei, porque o ministro, ele tem o costume de processar quem o critica ou quem supostamente divulga notícias falsas. E eu perguntei, você vai processar a Folha de São Paulo? Você vai processar a CNN por ter mentido de acordo com o que você disse, já que o relatório é mítico, já que ele não existe? E ele não respondeu. Não respondeu porque sabe que recebeu e sabe que se processasse esses veículos, quem acabaria pagando as custas e os honorários seria ele. Muito bem, gente. São 10 horas e 31 minutos. Deixa eu deixar mais uma vez registrado aqui. Nós estamos ao vivo na programação da Jovem Pan News com o nosso Morning Show, recebendo o deputado federal Kim Kataguiri e com uma exclusiva aqui do programa, um documento atesta que o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi avisado antes do dia 8 de janeiro sobre os atos e as invasões que ocorreram na capital federal, tanto no Congresso Nacional, quanto na Presidência da República, quanto no Supremo Tribunal Federal. Esse documento, vou pedir para a nossa Mariana Vaz se colocar na tela novamente. A gente separou aqui para vocês esse terceiro parágrafo do documento que foi encaminhado para nós, que diz o seguinte, pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Nós estamos falando de um documento encaminhado no dia 7 de janeiro de 2023 pelo delegado-geral, pelo diretor-geral da Polícia Federal Andrei Augusto Passos Rodrigues ao ministro da Justiça Flávio Dino, que devido a esse documento está enquadrado como um mentiroso, certo? Nós não estamos aqui... Por enquanto, enquadrado como um mentiroso. Por enquanto, atestando a veracidade, obviamente, dessa documentação que nós estamos apresentando para vocês, ele mentiu claramente na Comissão de Constituição e Justiça ontem. Então, temos um ministro da Justiça dizendo que não sabia dos atos de 8 de janeiro e o documento está atestando, sim, ele sabia e foi avisado pela própria equipe em relação a isso. Que, inclusive, poderia colocar a Sonora, que, inclusive, antes do Kim trazer todas essas informações documentadas, a Sonora, onde o Flávio Dino realmente fala que, supostamente, que até agora ninguém achou o tal documento. Então, acho que seria bom... Fê, vamos rodar essa fala para deixar muito claras as coisas por aqui, por favor. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da Abin, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Por quê? Por uma razão objetiva. Eu jamais o recebi.